Oi gente, voltei! Bom gente, ontem teve episódio ainda mostrando essa casa linda que ficou, ficou muito bonita muito bonita, sério assim eu não lembro se eu eu tinha mostrado aqui que eu coloquei mais camas? Não, não tinha mostrado não não tinha mostrado não bom gente sabe por que eu tenho tanta cama assim? mas antes de eu mostrar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo e claro, desse Sims 4 também e eu vim também aqui, virei a cama aqui pra anunciar mesmo que vai ter todo dia, vou tentar pelo menos trazer todo dia é, não sei por que eu bati no armário, mas tudo bem tá vai ter todo dia, eu vou tentar pelo menos trazer todo dia vídeo de... opa sem bebê Disney porque por enquanto a gente só tem um bebê que não é bebê, mas tudo bem e caiu minha varinha do Harry Potter pronto pronto bom, mas vamos tentar aqui fazer as coisas, né? bom gente primeiro vou fazer um cão tour porque eu mudei aqui bastante coisa desde o último episódio bom, aqui é o quarto, né? que eu falei que tem muita cama e aqui é áreas dos recém-nascidos, né? aqui tem só um negocinho por enquanto de eles dormirem e de eles não dormirem ainda e aqui é uma área de brincadeiras ah, também de ensinar a fazer xixi no vasinho ensinar a fazer no troninho, tá? tem segundo andar tá ó, aqui nós temos um monte de... negócio pra pintar não esqueci o nome atirando o piso, olha que aqui é uma área também de diversão daí, pera daí aqui, gente, vai ser o banheiro, sim porque antes lembra na verdade eu não lembro não, né? antes aqui, ó nesse quadrado aqui onde tá as curvas aqui, ó era aqui antes aqui, ó era a banheira não era banheira não era o banheiro mas daí eu tinha colocado na piscina e destruiu o banheiro daí, né? coloquei banheiro vou fazer aqui o banheiro só que aqui entenderam? então, gente eu vou decorar aqui essa parte de cima e vocês já vão ver ah! nossa! esqueci, né, gente? eu tava trabalhando naquela, né? aqui, ó nesse negócio aqui, ó aqui com o valor de gineia que tá muito desconfortável no momento e daí? eu tava trabalhando assim de boa não tava... não tava acontecendo nada e... tá pronto pra ver meu dinheiro? certeza absoluta 9 milhões 9... não, pera 800... não, pera 9 milhões 978 mil 879, gente Valdeznéia aqui, ó devia tá... gente, eu tô achando que eu vou mudar a roupa da Valdeznéia o que que vocês acham? uma roupa mais moderna bem rica o que que vocês acham? vamos fazer vou fazer e já volto com vocês antes de Valdeznéia vocês já vão ver ela toda antes de Valdeznéia completa e agora depois oi bom, gente voltei aqui com a Valdeznéia olha, gente, ó aqui tá com a carinha normal dela, tá? porque ela tá assim mesmo, ó eita, pera ela tá assim mesmo, com a carinha normal parece que eu tô mostrando aqui nós estamos prontos pra ver o look casual dela tá bom 3, 2, 1 e... tadaaa esse aqui é o look casual dela as mesmas coisas aqui aqui ela usa os mesmos braceletes só trocou a unha, olha, gente a unha, ó ela colocou colorida também colocou um anel novo, olha um anel assim e essa é a Valdeznéia casual essa daqui é a Valdeznéia pro trabalho com uma luvinha ali, né porque ela trabalha em construção agora, Valdeznéia de exercício, né fazendo exercício esse Valdeznéia Valdeznéia pijama bem moderno, né nem preto que é pijama agora look de festa look de praia piscina roupa de banho e tem o look de festa não, não não acabou não não, não acabou por aí não, aquele lá é o look de calor esse aqui é o look de frio dela agora se acabou Valdeznéia está aí sempre e gente, uma coisa aqui estou achando que não vai dar mais cheio esse desafio Porque, pera aí, gente Deixa eu passar aquela tela de carregamento que eu tenho Uma hora depois Foi Uma hora depois foi Olha que legal Gente, uma coisa que não tá me deixando muito legal É que aqui A adulta tá quase com belice Olha isso Ah, e eu, gente, vou mostrar aqui também uma coisa Aqui, ó Que eu queria mostrar pra vocês A árvore genealógica de Valdineia Aqui, Valdineia Valdineio Nick E quem é esse? Sim, gente, eu tinha conseguido ter outro filho Mas Esse daqui é Carlos e o Descendente, tá bom? E ele Infelizmente foi mandado embora Ele Roubaram, pegaram ele Porque eu tava cuidando dele Do nada ele foi Ele Levaram ele embora Mas, né? Lembranças de Carlos Meu próximo filho Se tiver filho Vai ser Carlos Não Bom, gente, tá todo mundo feliz, né? E agora, gente, eu vou decorar o andar de cima Tá bom Temos quatro Chega, seja muito bom O bebê Yoda O bebê Yoda Mostrei pro meu pé Ele adorou Gente, o bebê Yoda Baby Yoda Olha isso É muito bonitinho Vou deixar ele aqui Pra depois eu ver Ver o que que acontece Se alguém For aqui Brinca Vê o que ele faz O que o bebê Yoda faz Outra Ele aí É porque o Mickey ainda tá na escola Então, né? Mas, gente, hoje vai ser mais focado em decoração da casa Então eu já volto pra mostrar aqui a decoração da casa Aqui o Disney fez uma descoberta Descoberta ser genial Fez com que obtivesse uma melhor Não faço nenhuma ideia mais O que ele tá buscando Gente, o Disney foi pra velhice Hoje não Bom, gente, eu vou jogar aqui Tentar ter bebê E já volto Gente, como eu tinha falado no episódio anterior Que foi o dois, né? Eu tinha falado Que eu ia contratar uma empregada Então vamos empregar E vamos contratar uma empregada agora A gente vem aqui no celularzinho Peraí, gente Mas eu vou pegar aqui Valsneia Também eu vou mostrar várias opções, né? Já que Valsneia é a mais velha daqui, né? Tá? Aqui Você veio aqui pra Pra essa casinha Ah! Amigo, eu gosto de ginástica Deve admitir Ô, Jesus Tá? Você veio aqui nessa casinha Você veio contratar pedido Um serviço, quer dizer Deve ter aqui o diarista E o diarista Diarista agendado Porque o diarista é só um dia E o agendado é É todos os dias Então Vamos clicar nesse Bom, então Se tem Valsneia Só tem que Ué, por que ela não fez? Obrigada por contratar Uma cooperação de faxina A pessoa Desingue nada Vai chegar Quarta-feira Às dez e cinco Tá bom Às dez e cinco? Ah! É quarta-feira É legal É coisa boa A Valsneia Tava Dormindo Já vai chegar A faxineira Né? Nossa Que susto Eu pensei Que era a faxineira Olha Olívia Esse aí É o faxineiro Olha o faxineiro Ah, mas gente É baratinho Ah, gente Ele falou Parece que terminei por aqui A sua conta é cinquenta e dois reais Gente Tá Eu acho que não vai precisar Mas sim Uma babá Gente Ah, tá Gente, peraí Eu vou contratar uma babá Que é na mesma aba